Música A pedido dos Estados Unidos, a polícia do Canadá prendeu uma executiva chinesa que é diretora financeira da segunda maior fabricante de smartphones do mundo. Meng Wanzhou foi presa enquanto fazia uma conexão de voo em Vancouver, no Canadá. O Departamento de Justiça americano quer que ela seja extraditada para os Estados Unidos. Só a importância da Huawei já seria suficiente para assustar os mercados mundiais. Mas o impacto estremecedor nas bolsas mundo afora foi potencializado pelo medo de que o caso faça ir por água abaixo a trégua na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Depois do encontro de Donald Trump e Xi Jinping, no sábado, veio o anúncio de que os Estados Unidos iriam suspender por 90 dias as novas tarifas de 25% sobre importações que passariam a valer em janeiro. Os mercados reagiram aliviados, prevendo que a disputa entre as duas maiores economias do mundo pudesse se encaminhar para um fim negociado. Enquanto isso, no mesmo dia, a executiva era presa no Canadá. A notícia da prisão só foi divulgada ontem à noite e as principais bolsas de valores ao redor do mundo despencaram. Até agora, nem os Estados Unidos ou o Canadá forneceram maiores detalhes sobre a prisão, mas a imprensa mundial tem dito que as acusações são de violar sanções enviando equipamentos americanos para o Irã. Mas não é de hoje que Estados Unidos e outros países do mundo travam batalhas contra a Huawei. A empresa já enfrentou processos de concorrentes por suspeita de cópia de produtos. Agências de inteligência dos Estados Unidos alegam que a Huawei é ligada ao governo da China e que seus equipamentos poderiam ser usados para espionar os americanos. Os Estados Unidos nunca apresentaram uma evidência disso e a empresa sempre negou as alegações. As principais operadoras americanas pararam de revender equipamentos da chinesa esse ano. A Austrália e Nova Zelândia também proibiram a Huawei de construir redes 5G nos países. A empresa disse que não foi informada ainda dos motivos da prisão e o governo da China pediu esclarecimentos e que a executiva seja libertada imediatamente. TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna